E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Lunação, eu sou o Leandro e estamos juntos para mais essa leitura aqui de Baralho Cigano e o assunto da mesa é o que posso esperar dele ou dela, então você vai mentalizar a pessoa de quem você gosta e a gente vai ver o que as cartas dizem em termos de atitudes desse alguém com você, que atitudes podem ser esperadas, se é alguém confiável ou não então a gente tem uma certa liberdade aqui de situações que o Baralho poderá nos mostrar, considerando a sua escolha de cartas para você participar, você vai escolher então o Baralho da esquerda, onde eu coloquei aqui junto um quartzo azul ou da direita com a Jade, tá? Vai escolhendo, para você que está chegando agora, se inscreve com a gente ativa as notificações para ficar sabendo de tudo que rola no canal e deixa o seu like, isso ajuda muito a sequência aqui desse trabalho que eu estou sempre fazendo para você, então vamos nessa, vou usar primeiro o Baralho da esquerda se você está com dúvida, pausa o vídeo, a dica que eu sempre dou também, para você poder escolher com calma e seguir com a gente então, o Baralho da esquerda primeiro, esse daqui vou tirar por enquanto vamos ver o que as cartas vão nos mostrar aqui oi, então eu vou usar aqui также, para para você, eu não venia, para você dar mais genérico então, oi, agora eu vou pegar aqui Bom, então, temos aí as suas cartas. A cruz, a mulher, o caixão, cavaleiro, sol e jardim. Essas cartas falam do quê? Bom, ali na parte de cima, a gente está vendo uma situação que é um pouco mais densa, né? Da cruz com a carta do caixão, mas tudo vai funcionar dentro do conjunto com o que apareceu aqui abaixo também, certo? Então, o que nós estamos vendo é alguém querendo superar problemas, deixar dificuldades para trás, virar uma página com você para que coisas melhores possam acontecer. Então, isso vai combinar muito, por exemplo, para casais que estão num momento difícil, onde um mal está conseguindo se falar com o outro, ou pessoas que realmente brigaram e se afastaram, pessoas separadas, né? Então, uma conversa para poder tratar dos problemas e virar a página, realmente fechar um ciclo, mas de modo a vocês poderem recomeçar. Então, vem essa ideia, tratar das coisas, do que está, de repente, ali atrapalhando no emocional, e aí nós vemos a atitude de alguém para fazer isso com você. A carta do cavaleiro mostra isso, a coragem de entrar, de repente, em assuntos mais espinhosos, né? A disposição para isso, de tratar dos problemas a dois para resolver. Nós temos o sol mostrando uma pessoa que age de modo transparente com você e quer melhorar as coisas, né? Então, esclarecer o que não está certo, o que não está legal, né? Exatamente para que vocês possam superar situações juntos, né? E a carta do jardim está falando aqui de oportunidades a dois, de alguém querendo estar ao seu lado. Então, pensar em algo para fazer, poder conviver mais com você, aproveitar mais a vida, tendo a sua companhia, certo? Então, essas cartas aqui mostram bastante desse tipo de situação, combinando realmente mais com pessoas que estão passando por dificuldades amorosas. Se você está em um relacionamento complicado ou se você mentalizou alguém que nesse momento está longe de você. Então, o que você pode esperar? Que tipo de atitude a pessoa pode ter, né? Aí, as informações que foram passadas aqui se encaixam bem. Aí, a gente tem uma pessoa transparente, uma pessoa que procura para resolver as coisas, que não se omite, né? Que quer organizar uma situação que de repente ficou meio chata entre vocês, deixando problemas para trás e querendo criar novas oportunidades, né? Se você conheceu alguém faz pouco tempo, então, o que a gente percebe é alguém deixando para trás realmente aquilo que viveu. A carta do caixão mostra, né? Um ponto que pode ser um ponto final aí em questões do passado e uma pessoa se colocando para viver uma nova história. Então, o desejo sincero realmente de aproveitar mais a vida, de não criar comparação com o que já foi, e eu diria que isso é muito positivo, porque é totalmente errado quando a gente conhece alguém e aí se dá conta de que esse alguém ainda está ali, né? Entre idas e vindas com o ex, e aí está tudo bem com você, mas só até o ex aparecer, ou a ex aparecer, né? Aí esse fantasma do passado aparece, e aí a pessoa te trata totalmente diferente, você fica, caramba, mas o que aconteceu? Aí você percebe que é alguém que não superou o passado, e isso é muito ruim, né? Aqui nós temos, então, esse caixão com uma página virada, e alguém querendo viver coisas novas, então, levando a vida para frente nesse cavaleiro, e buscando aqui situações onde vai realmente encontrar felicidade, realização, é alguém querendo ser feliz no amor, então, criar algo que seja verdadeiro aí, né? Junto com o jardim, as oportunidades entre vocês, então, alguém com vontade de viver, tá? Dá para esperar, então, coisas boas com essas cartas que abriram aqui para você, em termos de atitudes, ainda dei diferentes possibilidades, né? Para você que está solteira ou solteiro, conheceu alguém há pouco tempo, né? E pensou neste alguém, para saber do que pode rolar, ou para você em um relacionamento, se as coisas não estão muito fáceis, você querendo voltar com alguém, então, dei caminhos de interpretação aqui, em diferentes situações, para você ver onde cabe mais a leitura para você. Dica final, antes de você ir embora, leituras para Ares e Touro, hoje, lá no nosso canal, Tarou e Seu Signo. O link está aqui abaixo na descrição, se você for de Ares ou de Touro, então, tem vídeo novo para você lá. Se você for de outro signo, então, você pode procurar o seu, né? Inclusive, ontem, saiu a leitura geral de março para todos os signos. Se você não assistiu, tem essa oportunidade também, tá? Quem não achar o link, me escreve aqui nos comentários, que eu mando direto. Está aí na descrição do vídeo. Muito bem. Recolhendo as suas cartas, vamos trazer a outra opção da mesa. Baralho com a pedra Jade. Baralho com a pedra Jade. Baralho com a pedra. Temos as suas cartas O que vem aqui galera? Lírios, torre, urso Então aqui na parte do alto Serpente, foice e cegonha Aqui é o seguinte galera Nós temos a situação De alguém que quer ficar numa boa com você Mas também Uma pessoa um pouco egoísta Que vai pensar mais em si Do que considerar Um sentimento de parceria Levar em consideração Os seus sentimentos, os seus planos O que você quer É uma pessoa que eu diria que Está olhando mais para si Isso gera alguns problemas que a gente sabe Porque a pessoa pode acabar Passando por cima dos seus sentimentos É esse tipo de situação Que está arriscado a acontecer Quando nós nos envolvemos Com uma pessoa que não é muito Disposta Ou que não tem tanta facilidade De compreender os sentimentos dos outros Então pode ser aquela pessoa Por exemplo Que se diz muito livre E não se prende E tal Não sofre por amor Mas no fim é o que? Uma pessoa sem responsabilidade afetiva Né? Porque Leva em consideração só O próprio lado Tá? Tem algumas pessoas com esse tipo de característica E eu vou dizer Que o que o Baralho mostrou aqui pra nós Aponta muito pra alguém Nesse perfil Provavelmente, tá? A pessoa com quem você lida A carta dos Lírios Fala de alguém que não quer confusão com você Que não quer brigar Pelo contrário Quer ficar numa boa Quer ter espaço Né? Não abre mão da sua companhia Aqui o urso pode falar disso Mas também fala Exatamente de uma pessoa Egoísta Que vai pensar em si Né? Então é alguém que quer ficar numa boa com você Mas também quer ter os próprios momentos E não vai se sentir muito à vontade Sendo invadido ou invadida Na própria individualidade Né? E aí dentro dessa própria individualidade A gente tem duas situações Uma delas é Realmente a de ser uma característica da pessoa Às vezes de De ser mais introspectiva Ou de apreciar Os momentos mais tranquilos E só querer ficar de boa ali Tudo bem O problema é O outro lado Dessa torre Quando a pessoa quer ter os momentos dela Porque na verdade Ela tem Outras intenções Que não tá disposto Ou não tá disposta A comunicar a você Né? E aí galera A gente vem pra essa parte de baixo Que é complicada, né? Com a serpente Que vai falar do quê? Olha o nosso tema, né? O que você pode esperar Dele ou dela Então a gente tá falando Das atitudes Da outra pessoa Alguém que age Como a serpente Não dá pra esperar Muita coisa boa Tá? Então pode ser sim Uma pessoa em quem você Talvez não possa confiar Certo? Que vai Querer ter momentos com você Ficar numa boa com você Mas que está pensando Mais no próprio lado Do que outra coisa Né? E pode acabar passando Por cima dos seus sentimentos Até por Pode ser De propósito Ou pode ser Por não se dar conta De que de repente Você tem um amor Um sentimento Que é mais profundo E de repente Na cabeça da pessoa É só uma questão Mais casual Né? E aí como É alguém que pode Ter essa característica Então pode ter Outra pessoa também A serpente está aqui Né? Naquele momento Onde ele ou ela Te fala Olha Quero ficar na minha É um dia que eu quero Ter pra mim E tal Como eu falei Até aí tudo bem Depende de como vai Aproveitar esse dia Esse espaço Que a pessoa busca ter Né? Se é só pra si É uma coisa Se é pra te despistar É outra coisa E o que a gente está vendo É alguém que pode Te despistar Então Né? Que vai De repente Chegar com o argumento De que É... Não gosta De estar junto Sempre e tal E que curte os próprios momentos Que quer o dia Pra estar com os amigos Ou pra fazer Qualquer outra coisa E dentro de fazer Qualquer outra coisa Pode ter outra pessoa Aí, né? E aí Essas duas cartas Né? Da Foice E da Cegonha Falam do que? De alguém que De repente Ali se sentir Que não Que as próprias necessidades Não estão sendo atendidas É... Então é uma pessoa Que não vai ter muito remorso Pra também Colocar um ponto final Né? Pra cortar Com uma relação Se sentir Que essa relação Começa a incomodar A prejudicar Porque é alguém Que realmente Tá buscando experiências Que não tá buscando Se prender Alguém agora A Carta da Cegonha Fala muito Sobre uma pessoa Querendo explorar O que a vida tem Pra mostrar Né? Então não é Alguém ali Numa atitude Muito construtiva De permanência De querer construir Uma relação Tá? A verdade é que Você está aqui Provavelmente Pensando Em alguém Que está Num momento Mais próprio Mas de conhecer Pessoas De viver De forma livre De não se prender Né? Então pode ser Alguém que acaba Te tratando De uma forma Mais casual Né? Não vai ter problema Se pra você Não tiver Agora Se você Estiver se apaixonando Se você gostar Muito Né? Aí é complicado Por quê? Nós vimos Algumas características Aqui delicadas Uma pessoa Que pensa Mais em si Do que Levar em consideração O que você sente Não é uma pessoa Tão preocupada Com sentimentos alheios Uma pessoa Que consegue Olhar mais O próprio umbigo Tá? Que busca A sua companhia Por momentos Não por um Sentimento sincero Né? Gosta também De ter os próprios momentos Não quer estar Sempre com você E no meio disso Pode sim Ter outra pessoa E é aquele alguém Que se de repente Começar a perceber Que surgem Cobranças emocionais Não tem muito remorso De cortar a relação Não Porque a fase Dele ou dela Combina mais Com essa energia Da cegonha Que é de explorar De conhecer Não é de se fixar Tá? Então Isso aqui Pode te trazer Uma certa realidade Pra você entender Um pouco melhor O que está rolando E saber Das suas Expectativas Que estão sendo criadas De repente Se é o caminho mesmo Então É uma leitura Mais pesada Aqui pra algumas pessoas Tudo dependendo Do propósito Se você entender Que está numa fase Mais também De cuidar Da própria vida E claro Ter relacionamentos Mas sem Um se comprometer Com o outro Sem cobranças E tal Tudo bem Essa situação Aqui pode Ser vivo A gente tem que Às vezes Pensar um pouco assim Não é leviano Não é totalmente Leviano Isso aqui Não é Porque então A pessoa é toda Errada Porque age Desse jeito O erro pode estar Eu diria Um pouco aqui Olha Nessa serpente Se alguém Que te faz Promessas E não cumpre Agora Se alguém Que não está Te prometendo Nada Simplesmente Você está Criando expectativas Mas a pessoa Não se encaixa Nas expectativas Que você criou Aí o erro Pode ser seu Não da outra pessoa Eu acho que é uma questão Do diálogo De ajustar os pontos E se falar A respeito Das intenções Se você sabe Que a intenção Da outra pessoa É a de estar com você Sem se comprometer E mesmo assim Você fica esperando Que um dia vire compromisso O erro pode ser seu Se a pessoa Prometeu Que te ama Que vai estar sempre Com você E não está Aí o erro É da outra pessoa Então conversar É o caminho Para se entender As intenções E o quanto um Pode fazer bem Ao outro Para não haver Esse desencontro Nas intenções E nas expectativas Do que um pode Oferecer ao outro Beleza? Mas são cards aqui Que apontam realmente Para alguém Que está tratando As coisas De uma forma mais casual Do que agindo De forma comprometida Ou apaixonada com você Em outras palavras E de um modo Mais conclusivo Então é o tipo De leitura Que eu sei Que não vai agradar Geralmente Mas eu estou aqui No meu papel De interpretar o baralho Então se a gente Vai falar Do que você pode Esperar da outra pessoa Vindo aí Urso Serpente Foice Então fica difícil Não dá para a gente Contornar A serpente Principalmente Em termos de Uma leitura Para atitudes Que a gente Vai esperar De alguém Como esse Alguém vai agir E aí vem a serpente Então não dá Para imaginar Aquela pessoa Com quem se possa Contar De cara Antes de eu Entrar na Interpretação A gente já Teve essa percepção Esse tipo De sentimento Para quem está Mais acostumado A acompanhar As cartas Comigo Já dá para sacar Isso Então a conversa Foi realmente Nesse sentido Eu fazendo Meu papel Com você De passar O que foi Virado aqui Para nós Na mesa Certo pessoal Então fechamos Por aqui Dica antes De você ir embora Lá no canal Tarou e seu signo Hoje Leitura para Ares e touro Se você for De um desses dois signos Então tem vídeo novo Para você Se você for De qualquer outro signo Então vai lá Procura Tem vídeo Para você assistir Inclusive Ontem Teve o vídeo Geral Para março E no dia de março Falando para todos os signos Então você pode Acompanhar Essa mensagem lá O link está aí Na descrição Tarou e seu signo Se você não encontrar Comenta aqui abaixo Que eu mando o link Direto para você Beleza? Fico por aqui Um abraço Até o nosso próximo encontro